No vídeo de hoje, eu e meus amigos vamos conhecer a Floresta Amazônica. Tô aqui me preparando pra ir pra floresta, então tô carregando o meu smartwatch. Já preparei aqui também a minha mochila, que inclusive tem aqui ó, uma lanterna, caso seja necessário, né? A ideia é a seguinte, a gente vai fazer um passeio agora na Floresta Amazônica. E eu tô levando isso tudo porque caso a gente fique perdido na floresta, depois de vários filmes que eu assisti, é bom estar preparado, tá ligado? É bom ter muito equipamento. Eu e o Renaldinho vamos fazer agora uma aventura na Floresta Amazônica. Confesso que eu tô um pouco apreensivo, tá ligado? Mas eu acho que vai ser uma experiência muito legal. A gente já viu coisas muito bonitas e muito legais também. Mano, inclusive, acabei de receber uma ligação aqui, dizendo que estou atrasado. Deixa eu pegar minha mochila aqui então, colocar aqui atrás com alguns equipamentos. Bora pra Floresta Amazônica. Rapaziada, chegamos aqui agora. Olha o tamanho desse rio, mano. Parece um oceano, tá ligado? Aqui vocês estão achando que é um carro com esse barulho, mas não. É um barco, tá vendo? Tem vários barcos que levam a galera pros lugares aqui. Tamo chegando no rio. Naldão, tá preparado? É, eu tô bem preparado, tá ligado? Olha onde que a gente vai passar agora pra entrar no barco, mano. O negócio fica em cima de pneu, de negócio, tá ligado? Mas é de boa, é bem seguro, tá ligado? Caraca, mano. A aventura já começa aqui, tá ligado? Rapaziada, esse é o barco que a gente alugou pra gente ir até a floresta, pra gente chegar na floresta. Esse aqui, inclusive, é o Rio Negro, tá? A gente acabou de descobrir, esse é o Rio Negro. E ele é enorme, enorme. São vários barcos, mas esse aqui é só nosso pra gente ir até a Floresta Amazônica. Tinha hora de entrar. Entrei no barco. Caraca, ó, bem-vindo. Mano, já tamo na água, já tamo na água. Parece, inclusive, que a gente tá no mar, tá ligado? É, eu sou o comandante de vocês, tá? É o comandante? Tô. Tamo junto aí, ó. Vambora. Confio em você, hein, comandante. Caraca, olha o espaço que tem aqui. Tem um espaço aqui atrás aberto, tá ligado? Olha, tamo muito perto da água. Naldão já sentou aí no canto. Mano, a gente dizia que a parte de trás é onde mais balança. Isso aqui é um canalzinho, remédio. Ah, é verdade, hein. É bom tomar um remédio. Deixa eu te falar. Você não tem medo de tubarão, não? Não há? No Rio. O Rio tem tubarão também. É isso, o máximo que vai ter aqui é um crocodilo. Eu tenho medo, mas tubarão, você tá doido. É verdade. Eu acho que Rio não tem tubarão, não. Tem pirarucu. Tem pirarucu. E aí é o tubarão. É verdade. O tubarão é um peixe gigantesco, vocês não tem noção, não. Mano, olha isso. Eu tô num lugar aqui que é uma espécie de varanda, tá ligado? Inclusive, tá balançando pra caramba. E aqui já é o Rio, tá ligado? Quando a gente estiver andando, isso aqui vai estar mexendo e tal. Mano, sério, eu tô muito emocionado, velho. É uma experiência única. Estamos andando, rapaziada. Ali tá o lugar que a gente saiu. Agora estamos andando. Aqui tem que falar muito alto. Tem que ter um barulho, é muito alto no motor. Mas olha a velocidade que a gente já tá, mano. É muito rápido. Rapaziada, olha só. Barco aqui do nosso lado. E eu tô achando que a gente tá postando corrida, hein. E olha que a gente tá rápido demais já, mano. Mas ele também tá rápido. Não, ficaram pra trás. Caraca, rapaziada. Olha o tamanho dessa ponte, mano. Ela liga uma parte até o outro lado, mano. É gigantesca. Caraca, nós estamos passando embaixo da ponte. Olha isso. Mano, que sensação da hora, velho. Pronto, agora estamos do outro lado da ponte. Do Reinaldo vai pilotar. Do nada. Do nada. O Reinaldo vai pilotar o barco. Ainda bem que não tem lugar nenhum pra bater aqui, tá ligado? Eu não tô entendendo nada. Onde que a gente tá indo? Não, levanta, levanta. Não é uma tarefa legal ter você no piloto, tá? Você se confia em você? Não, eu confio em você de carro. De barco é diferente. Eu sei dirigir o trem. Já dirigiu pro canal de controle remoto. Ah, entendi. É. Finge que é a mesma coisa, então. Gente, o barinheiro acabou de falar pra gente mudar um pouco o laço. Porque tava todo mundo lá desse lado. O barco tava pesando. E o barco tava quase virando, mano. Gente, você percebeu isso também? O cara acabou de chegar e falar pra alguém sentar lá, porque o barco tava assim, ó. Todo mundo sentado aqui, porque lá tem sol. O pior é que se o barco afundar no meio do vidro, é igual afundar no mar, mano. A terra mais perto aqui não vai ter sido a luz. É verdade. E eu acho que sabe quem vai salvar a gente? Ninguém, porque não tem ninguém ali. Ai, não. Mas a gente já sentou, já voou, né? É. Agora a gente distribuiu o peso, tá tudo bem agora. Caraca, rapaziada. Olha como que a gente tá perto agora de uma área que parece muito que eu vou encontrar um crocodilo, sério. Olha isso. Rapaziada, eu acho que a gente chegou. O motor tá parando. Eu espero que isso seja proposital. Mas por aqui eu não entro não, mano. Tem até um negócio ali que eu acho que é por ali que a gente vai descer. Porque se for por aqui, ó. A chance de ter um jacaré aqui é 150%. Com certeza que tem um jacaré aqui embaixo. Tem um boto. Tem um animal simplesmente nadando ali. A gente acha que é um boto, né? Ah, não. É. Lá no fundo é um barco. Não, eu tô falando aqui no meio, pô. No meio da água. Olha lá, olha lá. Tá vendo ali? Olha ali. Ali é um animal. Tem um animal ali. Mano, eu espero que não seja um crocodilo, tá ligado? Ô, Reinaldo, você sabe que pode ser um boto, mas pode ser um crocodilo também, né? É um barão de água doce. O que tem? Tubarão de água doce. É verdade. Mas tem. Tem um animal ali. Gente, olha isso, mano. Olha os botos. Caramba. Caramba. Mano, ele é muito grande. E dá pra ver ele até agora. Olha isso. Gente, olha isso. Olha o boto. Olha que lindo, mano. Parece um golfinho de água doce. Quer dizer, eu acho que até é, né? Não sei. Olha que bicho lindo, mano. Ô, e tá cheio. Olha ali. Ali no fundo tem outro pulando. Tem vários, mano. Olha aqui. Caramba. Mano. Ó, ele tá fazendo assim. Parece que tá meio que chamando, olha. Olha ali. O boto chega na mão dele, achando que tem um peixe, alguma coisa. Sério, eu tô de cara. Eu tô de cara. Eu não vou entrar na água, mas o Renaldo vai entrar, a Larissa vai entrar, vai todo mundo entrar e merdulhar junto com os botos, tá ligado? Eu é mais, porque eu acho que eu não vou ter coragem mesmo. Olha ali. Caramba, mano. No meio do rio, como se fosse uma baleia subindo. Gente, vou tentar chamar o boto. Eu aprendi como que é, ó. Olha lá, olha lá. Nossa, olha ali. Caramba, mano. Você viu a boca dele? Eu vi, mano. Ele chegou na sua mão. Ele achou que tinha comida. Ele achou que tinha comida. Imagina, ele tinha que fazer o bloco. Não, minha mão não é comida, não. Eu posso filmar, já eu vou no bolo, mas daqui pra lá. Olha isso, gente. Ele tá alimentando, o boto tá quase saindo da água pra pegar. Olha que da hora. Mundo do céu. Olha que bonito. É muito grande, mano. Gente, olha isso. Ele fica com o pedaço de peixe na mão. E o boto tá aqui, ó. Tá simplesmente aqui, esperando ele, ó. O boto chega a sair da água. Olha isso. Caramba, velho. Isso é muito da hora. Olha aqui. Deve pegar um pouquinho dele aqui, ó. Quanto mais profundo, menos dá pra ver. Olha lá. Ele vai levantar, ó. Olha isso. Nossa. Caramba, mano. Gente, o Reinaldo tá falando que tem uma aranha subindo nele. Aranha aqui da Amazônia. Falou que tá aqui embaixo, ó. Embaixo desse negócio. Deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa. Não. Só dá pra ver água aqui debaixo. Gente, olha a reação deles, mano, com o boto. Tem um boto logo aqui, ó. Olha isso. Olha isso no meio de todo mundo. Caramba. Olha isso, mano. Olha a boca dele, galera. Mano, olha a boca dele. Olha o tamanho da boca dele. Abocanhou. Abocanhou o peixe ali agora. Gente, chegamos aqui agora em um outro lugar, tá ligado? A gente vai descer ali agora porque aqui a gente vai conhecer uma tribo indígena, tá ligado? Muito da hora, inclusive. Eles têm várias coisas que eles fazem lá que são bonitas, tá ligado? De se ver e tal. Então, vamos lá conhecer, né? Uma tribo indígena da Amazônia. Olha só, rapaziada. É aqui, ó. Bem ali tá, inclusive, aonde eu imagino que seja, né? Onde a gente vai agora. E, mano, é bem na beira mesmo, ó. Bem na beira do Rio. Do Rio Negro. Do Rio Negro. Gente, olha isso. Tem várias coisas aqui, ó, que são feitas à mão por eles. E, inclusive, eu comprei esse aqui, ó. É um barquinho, tá vendo? Feito com a madeira do pau-brasil. Ou seja, vou guardar de recordação. Vai ser uma recordação muito legal. Tem várias outras coisas, ó. Máscara, tá vendo? Tem muita coisa aqui que tem significado. Inclusive, o boto que a gente viu ali agora. Vou levar aqui esse barquinho pra casa. Olha o que legal que eles trouxeram pra gente. Isso aqui é uma formiga pra gente comer mesmo. Isso aqui é um peixe defumado. Olha só. Uma espécie de farinha aqui. Uma castanha. E um beiju. Que é tipo uma tapioca, sabe? Gente, vou experimentar a formiga, mano. Vou experimentar. Vou experimentar porque... Fiquei curioso, mano. Pra saber como que... Olha isso. É uma formiga de verdade, tá ligado? Vamos lá. Vamos comer. Hum. Hum. Ela agarra pra descer. Mas é gostosa. É gostosa. É um gostinho diferente. Olha que da hora. A gente tá agora literalmente dentro da tribo. Dentro da tribo, tá ligado? Eles tem até um campinho. Olha que legal. Um campo de futebol pra jogar bola e tal. Aí, né? Tem vários tipos de... Diferentes aqui de construção. Esse aqui é o maior, eu acho, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Tem tipo um muro aqui também, tá vendo? E eles fazem tudo com coisas daqui. Olha que da hora. Tudo manual. Isso é muito legal, mano. Muito legal. Inclusive, aquela árvore ali, tá vendo? Aquela maior? Aquela é uma castanheira. Basicamente, tem os frutos, né? Elas são gigantes. Armazenam a castanha, né? Protegem a castanha. E eles podem cair na nossa cabeça. Então, eles já falaram pra gente evitar ficar embaixo da castanheira. A gente tem que ficar de olho que a árvore tá em cima da gente. Beleza, galera. Vamos voltar agora pro barco. Eu e o Renato, a gente ficou meio perdido. A gente entrou um pouquinho mais na floresta e a gente ficou perdido, mano. Eles tiveram que ir lá buscar a gente porque a gente se perdeu na floresta amazônica. Mas, enfim, conseguiu achar o barco de novo. Inclusive, tem um barcão gigante aqui do lado. Mas o nosso é esse aqui. Rapaziada, a gente parou em um lugar aqui agora, onde a gente consegue meio que pescar pirarucu. Que, se eu não me engano, é o maior peixe de água doce com escamas do mundo, tá? E fica aqui na nossa floresta amazônica. Eles falam que aqui é um lugar, assim, onde o peixe tá no lugar natural. Tudo ambiente é natural. É tudo preservado. E essa pesca não é nem com anzol. É uma pesca só com um barbantezinho amarrado no peixe. E aí o pirarucu vem e pega, tá ligado? O peixe e vai embora. Tipo, a gente não pesca de verdade. Não tira o pirarucu da água. Olha eles aqui, mano. Esses são os pirarucus, mano. Olha o tamanho. Aqui, ó. Vocês tão vendo aqui? Olha minha mão. Olha o tamanho desse peixe, mano. Nossa! 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 Olha! Vocês viram quando o peixe caiu na água? Olha ali. Olha isso. Meu Deus! É muito forte. É muito forte. Eita! Quase que vem aqui. Sério. Olha ali. O pessoal tá ali com o peixinho, ó. E aí, do nada, ele vem e dá um bote, ó. Olha lá. A moça colocou na água ali, ó. Olha lá. Olha isso. Ele dá um bote muito forte, mano. É muito forte o bote que ele dá na água. Gente. Ele vai dar bote, ó. Mano! Tá, tá. Mais uma vez. Esse foi. Pegou. Ele vai me levar pra água. Ele vai me levar pra água. Segura. Segura forte. Mano. Tinha dois peixes. Um eles comeram. É. Um já foi. Calma que ele tem mais um pouquinho de ispa. Olé! Mano, eles pegam no ar. Gente, minha vez. Olha o tamanho do peixe. Eu vou nos maiores aqui, ó. Eles não tão aparecendo muito, mas eu tô vendo uma sombra aqui debaixo. Vamos chegando aqui perto, ó. Vamos ver se eu vou aguentar. Porque te esqueçam muito fortes. Muito. Tem um aqui já, ó. Tem um aqui. Tá chegando. Vamos ver se ele vai querer. Nossa! Mano! Não tô gritando isso, não. Olha isso. Ele comeu o peixe inteiro. Já era, cara. Mano, ela é muito forte. Eu não quero mais fazer isso. Eu acho que eu vou almoçar. Chegamos agora num lugar onde a gente vai entrar na floresta. E pra isso a gente tem que passar por essa trilha. Inclusive, olha só. Essa é a ponte que a gente tá indo. Ela é longa. Ela vai até lá na frente. E, mano, eu não posso ficar gravando muito. Porque já falaram aqui que tem uns macacos aqui que gostam de pegar as coisas. Então, por exemplo, se você tá com o meu celular na mão, eles vão vir e vão tentar pegar. Ou se você tá com um salgadinho na mão, eles vão vir e vão tentar pegar, tá ligado? Tudo eles acham que é comida. E, por exemplo, se eles pegarem o meu celular e verem que não é comida, eles jogam no rio, tá ligado? Então, é. Eu gosto muito do meu celular, então eu vou evitar gravar aqui agora. Enquanto a gente não chega na parte mais fechada, onde tem uns macaquinhos, eu vou mostrando pra vocês. Porque olha isso, mano. Olha essa ponte que a gente tá andando, mano. Eu espero que ela seja bem segura, tá ligado? Aqui é simplesmente a floresta amazônica. Uma das maiores florestas do mundo. Gente, chegamos numa árvore aqui, que ele falou que chama, acho que suma uma. Olha o tamanho dessa árvore. Sério, ela é muito grande. Eu vou descer lá, eu vou descer lá pra mostrar pra vocês direitinho. Gente, ó, cheguei aqui e olha o tamanho da árvore. É muito grossa, mano. Eu vou botar minha mão nela pra vocês terem uma ideia. Olha a minha mão e todo o tronco da árvore. Acho que essa é a maior árvore que eu já vi na minha vida, tá? Acho que é suma uma. Eu posso estar falando errado, mas ele falou alguma coisa assim, sabe? A pessoa que tá com a gente. É uma mata fechada, totalmente fechada, inclusive. Tomara que não apareça nenhum tipo de animal selvagem aqui agora. Porque pode ter cobra, pode ter onça. Pode ter vários animais que tem na floresta amazônica, né? Mas é muito e muito legal. É muito legal. É uma árvore muito gigantesca. Inclusive, olha isso. Parece um quarto aqui dentro, tá ligado? Dá pra fazer aqui como se fosse pra passar a noite, se precisasse. Olha lá. O Naldão tá ali em cima. Tem essas pontes que a gente consegue andar, tá ligado? Por cima da mata. Aí a gente não precisa ficar andando por dentro da mata. E ele falou que simplesmente tem chance de aparecer um jacaré aqui enquanto a gente tá andando essa trilha, tá ligado? Um jacaré. Porque aqui é o rio, né? Eu acho que é o rio Solimões. E os jacarés às vezes entram pra dentro da mata, né? Não sei se é pra procurar comida. Não sei se é pra descansar. Ou pra pegar uma sombrinha sem água. Eu sei que ele falou que tem essa chance. Então eu acho que é melhor, inclusive. Eu subi de novo na escada, tá? Não vou ficar aqui embaixo muito tempo, não. Olha ali. Tem um macaquinho ali, ó. É uma espécie chamada mico de cheiro. Tem um macaquinho ali. Eu tô até segurando meu celular com as duas mãos agora. Pra não ter perigo deles pegarem. Olha isso, rapaziada. Ele tá muito perto, mano. Tá bem aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem. Olha aqui. Olha ele aqui. Tá chegando perto, ó. Caraca. Nossa, teve um que pulou aqui, mano. Olha onde ele tá. Ele tá bem aqui, ó. Mano, olha aqui. Ele tá muito perto. Tem que cuidar que ele pega o celular, hein? É, ó. Não, ele não pode pegar o meu celular, não. Olha isso, gente. Olha onde ele tá. Ai, ele pegou. Caraca. Mano, o Reinaldo conseguiu dar uma frutinha pra ele. Que legal, mano. Caraca. Ó o Breno, como é que tá segurando o celular com as duas mãos. Tô segurando com as duas mãos? Porque se ele vier aqui... Segura, né? Eu vou ter que segurar o celular firme. Eu também tô segurando o celular. Olha isso. Esse macaquinho vai pegar meu celular. E tá comendo de boa. Mano, que coisa mais linda, mano. Tá aqui, comendo tranquilamente, ó. O outro ali comendo também. Ih, tem outro em cima da gente, tá? Tem outro bem aqui em cima da gente. Outro aqui também. É, tem vários. Olha aqui. Ele tá andando perto de todo mundo, mano. Ó, ó. Tá correndo. Ele tá procurando alguma coisa pra ele pegar. Olha. Ali, pegou. Caraca. Ele tá comendo ali, ó. Olha lá. Tá chegando perto de todo mundo. Ih, olha ele aqui. Caraca, passa muito perto. Olha. Ele fica em pé, velho. Pegou. Tranquilamente. Ih, soltou. Não gostou, não. Ih, não gosta de melão. Eu amo melão. É, pelo visto. Tem que tomar cuidado aqui, mano. Esse é o momento que a gente mais tem que tomar cuidado. Porque eles tão pegando a frutinha que a gente tem, mas eles podem pegar outras coisas também. Tamo junto, viu? Come seu melãozinho aí de boa. Gente, olha o tamanho dessa minhoca, mano. Ah, não. Essa minhoca aqui, eu vou te falar. Nunca tinha visto na minha vida, tá? Nunca tinha visto. É melhor não encostar. Vou passar do lado. Inclusive, tem mais macaco pra lá, ó. Tem outros vindo por ali. Olha isso, mano. O que esse animal tá fazendo? Eita, tem macaco pulando nas árvores aqui. Ai, mano, sério. Isso aqui tá bem bizarro, tá? Tá me assustando bastante. A floresta amazônica, ela é incrível. É muita vida, mano. Todo lugar tem vida. Eita, os macaquinhos tão atrás de mim. Eita, passaram por mim. Ai, eu tô sozinho aqui. Ei, macaquinho. Beleza? Tá tudo bem, né? Fica de boa, viu? O outro tá ali também. Vai pular pra árvore. Fica de boa, tá? Eita, entrou. Entrou pra árvore. Ei, eu vou sair, tá? Vou deixar você em paz. Acabei de encontrar a Vitória Régia. Eu acho que é esse o nome, tá ligado? Aquelas plantas que ficam boiando em cima da água. Olha isso, mano. Olha o tamanho dessas Vitórias Régia. São muito grandes, mano. Inclusive, eu não duvido nada que aqui tem crocodilo, tá? Provavelmente, dentro dessa água, tem jacaré, tem crocodilo. É bom até evitar descer lá agora, tá ligado? Inclusive, a água, vocês não sabem, mas a água chega praticamente até aqui, ó. E é muito alto. Gente, eu, a Larissa e o Enaldo, a gente resolveu se separar do grupo pra ver outros animais e ver outras coisas. Só que a gente se perdeu. A ponto, simplesmente, que tem vários caminhos e a gente agora não sabe mais o qual que é o caminho de volta. Não tá sabendo. A gente já passou ali, tentamos ir pra um caminho que tem lá na frente e agora a gente não achou ninguém pra ir pra outro caminho, velho. Pois é. Mano, ela é muito suspeita. Olha como é que ela é presa com umas madeirinhas e tá meio podre, tá vendo? Pois é. É porque a água, ela chega até aqui. Então, essas madeiras ficam embaixo da água. Ai, peraí, pior que essa ponte é cheia de caminho pros lados, velho. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar indo reto. Em algum lugar essa ponte deve ir. Vamos ver se a gente, pelo menos, chega no rio, né? Porque se precisar passar a noite, a gente passa a noite perto do rio. Não, o que passar a noite? A gente vai, ai, passou um mosquito voando no meu ouvido aqui, ó. Ah, mano, tem muito animal aqui, gente, vocês não tem noção. Vamos embora logo, vamos ficar andando. Rapaziada, chegamos na junção do rio, do rio Negro com, acho que o Solimões. Não sei se dá pra vocês perceberem por aqui, mas aqui, essa água é mais escura do que aquela lá no fundo, ó. Bem ali, onde parece ter uma linha, é onde as duas águas não se misturam. Então, meio que é um rio juntando com outro. Só que a água deles não mistura, tá ligado? A gente vai parar exatamente em cima da junção, se eu não me engano, e a gente vai conseguir ver melhor. Olha isso, mano, aqui dá pra ver perfeitamente. Tá vendo essa água? Ela é muito mais escura do que a água de lá. Olha isso, vocês estão conseguindo perceber a diferença de cor, a diferença na coloração. Mano, não tem nenhuma parede aqui não, ó. Isso aqui é tudo a água que não tá se misturando, tá ligado? Gente, olha isso, a água não se mistura. Aqui dá pra ver muito mais fácil. Gente, o barco tá virando muito. O barco tá virando muito. A gente não tá entendendo o que tá acontecendo. Eu acho que é onda, tá ligado? Tá ficando quase de noite, esse barco tem que ficar intacto. A gente precisa chegar em terra firme, mas olha o tanto que tá balançando. Parou, agora parou. Ufa. Rapaziada, olha que bizarro. A gente parou em um posto de gasolina no meio do rio. Olha isso, no meio do rio um posto de gasolina. Inclusive esse barco acabou de bater no nosso barco. Mas olha que da hora. Tá colocando gasolina e a gasolina tá vindo do posto de gasolina que é feito pra barcos. Tamo no meio do rio. O rio gigantesco. Depois de mais um tempo, nós voltamos para o nosso hotel. Se você gostou dessa aventura e quer mais, deixe seu like e se inscreve no canal. E aí